Quase 150 mil trabalhadores não possuem carteira assinada no Estado, segundo dados da Federação das Indústrias de Mato Grosso. E o principal motivo para o emprego informal é a falta de qualificação que foi agravada pela pandemia da Covid-19 e a crise econômica. De acordo com o presidente, Gustavo Oliveira, mais de 250 mil pessoas precisam legalizar os empreendimentos ou buscar um trabalho com carteira assinada para ter os direitos garantidos. As crises econômicas e a pandemia da Covid-19 são alguns dos motivos que os trabalhadores não buscaram qualificação, segundo o presidente. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.